Bem-vindos ao EPA, quinta-feira, dia de update, lutando com todas as forças contra a resina que batalha o tempo todo, vamos ver se ficou, ficou, estou colocando os helicópteros em andamento, eu tenho já alguns aqui, já com as janelas que tem um filme azul pintadinhas, depois fazer a borracha, cobrir e começar a tratar a fuselagem em si, mas a resina está batalhando o tempo todo, falta tirar uma, está aqui dentro da forma, secando, eu tenho a opção de fazer as hélices, eu tirei as hélices em uma forma, já com a curvatura, pelo menos está fino, não sai fácil, já com a curvatura para cima, não muita, para colocar ele como em voo, ou eu posso fazer em filme, que fica mais ou menos assim, fica bem legal no case. Esse é um protótipo, o desenho é um protótipo aqui, que eu imprimi, bem molinho, tranquilo, mas ele é todo bem fraco, o modelo é bem fraco, miniaturas são bem fracas mesmo, é para olhar e cuidar, é assim que a gente trabalha com elas. E eu estou aqui com o Japinha, e estou aplicando o azul, deixa eu descer a câmera um pouquinho. Pronto, estou aplicando o azul na peça, é legal que o negócio já não quer ficar, aí vem o vento e sopra, derruba ele, cai da mesa, já explode, é bacana, é bacana, ó. Ó, uma camadinha aqui, como ele é um verniz vitral, e todo verniz tem essa mania de aglutinar, primeiro, uma camada sequinha, para depois passar uma camada mais úmida. A razão para usar essa resina é por causa da transparência já aqui na peça, porque resina transparente é ruim, é ruim de achar, uma legal, quando ela é mais ou menos legal, ela também não é tão boa assim para mexer, demora dias para secar, eu estou com uma aqui, nem sei onde eu pus agora, está mole ainda, tem duas semanas ela ainda está mole, dá para usar, mas eu tenho que colocá-la aqui com todo o cuidado e ela vai secar em um mês, alguma coisa assim. Então eu fiz, pelo menos o corpo da aeronave, eu já fiz com as janelas, que são as piores, e a parte da frente do cockpit eu vou fazer sim com a resina transparente, que é um pouco mais clara, mas dá uma ajuda porque a luta é grande com essas aqui, eu já tenho algumas secando aqui com a resina transparente, dá para ver que ela é bastante transparente, eu coloquei ela agora há pouco, ela deve ficar aqui pelo menos até amanhã, tem duas, depois mais duas, depois mais duas, porque essa semana começa a parte divertida, que é montar realmente e pintar o bichinho. De update é isso, a gente se fala na próxima, ah, eu tinha subido os vídeos para a montagem do MIG29, eu subi, mas não coloquei online, eu devo colocar online junto com esse vídeo, subi está lá, está escrito publicar, estou aqui mandando brasa nesse aqui, esqueci completamente, até mais.